Olá, estamos continuando o vídeo passado em linearidade. Então, lá nós mostramos que conhecemos Jesus. E por eu conhecer Jesus e ter esse privilégio a mim dado por ele, eu o apresentei a vocês. Graças a Deus, já recebi um comentário do meu sobrinho Radamés, dizendo que, agradecendo que isto está ajudando ele no caminho a ser melhor a cada dia para com o ser humano e se aproximar mais de Deus. Muito obrigado pelas palavras de estímulo, Radamés. E vamos continuar. Hoje, vamos mostrar que o homem que tem o poder de fazer a mudança que eu gostaria que fosse feita e que eu vou pedir nesse vídeo, aqui era João Paulo II. Hoje temos dois, o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI. vai o meu pedido a quem puder chegar às autoridades eclesiásticas que peçam, que mostrem, que digam a este homem que a igreja cristã, não somente ele, mas a igreja cristã inteira está dizendo, não conheço Jesus. Todos, católicos e não católicos. E aí, ortodoxos, gregos, ortodoxos, aqui vai, portanto, eu tive o cuidado de fazer o script para não errar, não me enrolar. E vamos começar, então, a fazer a leitura desse script que está aqui. O título do vídeo será Não Conheço Este Homem. Então, vocês vão me ver lendo pela primeira vez direto. Portanto, esse vídeo é dirigido ao Santíssimo Padre, Papa Francisco, ao Santíssimo Padre, Papa Emérito Bento XVI, aos eminentíssimos cardeais príncipes da curia romana, aos reverendíssimos bispos e arcebispos, veneráveis abades e superiores de todas as ordens religiosas, reverendo sacerdotes, párocos e demais membros da Sagrada Hierarquia da Igreja Católica, Apostólica Romana, da Igreja Grega Ortodoxa, excelentíssimos rabinos da comunidade judaica em todo o mundo, líderes religiosos, cristãos e muçulmanos, evangélicos e não evangélicos, crentes do judo-cristianismo de quaisquer denominações, judeus messiânicos, Jews of Christ ou qualquer outro. Aqui vai o meu pedido do fundo do meu coração. que eu peço, se alguém tiver a possibilidade, faça com que isto se realize. Como sabemos, Pedro, príncipe dos apóstolos, pois ele é sempre nomeado, quando a lista dos apóstolos é feita, ele é sempre o primeiro, reconheceu Jesus como o Filho de Deus em Mateus 16, 3 a 20. Quando Jesus pergunta, Quem vocês dizem que eu sou? Ele levantando-se disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto o distinguiu dos outros apóstolos, pois Jesus mudou seu nome. Não te chamarás, mas Simão, e sim, Quefas, que quer dizer pequena rocha, em João 1, 42. E deu-lhe, em outra oportunidade, as chaves do reino dos céus, Mateus 16, 18, pedindo a ele que governasse os seus cordeiros, apacentasse as suas ovelhas. Sem dúvida nenhuma, o sucessor de Pedro, aqui, era João Paulo II, e hoje é o Santíssimo Padre Francisco, a quem eu dirijo esse meu apelo. Então, nessas passagens, vemos Pedro afirmar que sabe quem é Jesus. Foi isso o assunto do vídeo anterior. Mais adiante, porém, quando Jesus é condenado à morte, Pedro diz que não conheço esse homem. E diz de uma maneira, juro por Deus, e Deus me condene se eu não estiver dizendo a verdade. Olha, a serva de Caifás, olha ele ao redor da fogueira, e diz, esse senhor que está aqui andava com o condenado. Ele diz, não conheço esse homem, juro por Deus, e Deus me puna se eu estiver falando a mentira. Está em Mateus 26, 74. Diz-se sobre juramento, negando aquilo que ele tinha dito, e que eu tinha feito, distinguir-se entre os demais apóstolos. É isso que a igreja está fazendo. Esse exórdio, quer dizer, esse início, tem por finalidade chamar a razão os que pregam, que conhecem Jesus, espalhando o seu nome, assim, isto é muito bom, não importa de que denominação, o importante é que o nome de Jesus seja conhecido, que ele seja conhecido, porque o nome é o nome, o nome é a essência. Na sua pregação, falam dele como o seu conhecido, como Pedro, falou, eu sei que tu és o filho do Deus vivo, mas na prática mostram que não o conhecem. Entendemos essa atitude ambígua desde o povo de Israel, passando por Davi e na vida de Jesus, como está nos Evangelhos. Davi também negou Deus quando disse, preferiu Bet-Sabá e mandou matar Urias. E todo o povo de Israel vivia, ora, agindo segundo as leis de Deus, ora, contra as leis de Deus. Então, isso é muito comum ao ser humano. Por isso, citamos Pedro e agora citamos Davi e citamos todo o povo de Israel. Arãos foi sumo-sacerdote designado por Moisés e fez um bezerro de ouro para ser adorado como Deus que tirou do Egito. O primeiro livro da Tanakh, a Bíblia Hebraica, a grande Bíblia Hebraica, se chama Tanakh, de T, Torá, de N, Nebiim, profetas, e de K, Ketubim. Publicado, às vezes, parcialmente, como a lei de Moisés, que se chama o Pentateuco. Geralmente, nós não temos acesso a Tanakh. Eu tenho, mas não quis pegar que ela está muito velha. Geralmente, publicam apenas a lei de Moisés, que é a parte que nos interessa estar aqui, chamado Pentateuco, ou a lei de Moisés, ou Torá. Pois bem. Tanakh, já disse, é o nome do livro completo dos judeus religiosos, de T, Torá, que é essa aqui, de N, Nebiim, profetas, e de K, Ketubim, os escritos históricos. Portanto, para nós, é o Pentateuco. O primeiro livro da Tanakh, publicado só com os cinco livros de Moisés, a lei. Começa com a palavra Bereshit. Vamos mostrar a vocês aqui, mais uma vez, e se vocês já estão cansados de ver, mas, no vídeo anterior, eu explorei bastante essa palavra, e agora, não tem como a gente não mostrá-la a vocês. Então, aqui está, ó, em grande aqui, Bereshit. E ela se repete aqui, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Ha, Shamaim, Vete, Ha, Eretz. Qual é a tradução de Bereshit? Aqui, deste lado, em português, o Rabino, Meir Malamed, Metzilar, colocou, escrito, No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que pena. Que lástima. Aí ele também vai, a minha súplica, vamos dizer assim, não pode ser outra a palavra. É um absurdo. É um absurdo. Bereshit, traduzido por, no princípio, é uma heresia grosseira. Tirando-se a palavra B, fica Reshit. B é uma preposição, em, e Reshit, é o nome que os Rabinos dão, a primeira criatura de Deus, criada na Santíssima Trindade, Reshit, derivado de Rosh, ou Resh, que quer dizer, principal, cabeça. Como a língua hebraica é pobre, já disse antes, a cabeça aqui, significará, mente. Então, Reshit, é a mente, a mente de Deus, dentro da qual, estão todas as coisas, as visíveis, e as invisíveis. Mas aqui, frisa, que principalmente, na mente de Deus, está Reshit, que é, a inteligência de Deus. que nós chamamos de, o Logos. Então, destacando o B, da palavra Reshit, nós vamos perceber, que, ficou uma palavra, meio enigmática, para nós, hoje, que só deve ser, traduzida por, no princípio, para quem ignora, quem é Jesus de Nazaré. Pois nós vamos agora, falar, indignados, contra, essa, essa, ambiguidade, como Pedro, disse, conheço-te, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E logo mais adiante, disse, não te conheço, não conheço esse homem, juro por Deus, que Deus me mate, se eu estiver, falando a mentira. Bom, começamos, então, com a primeira, tradução, da Bíblia hebraica. Foi feita, pelos 70, sábios, que foram, a pedido de Ptolomeu, o faraó, para o Egito, para traduzir a Bíblia, que ele tinha se convertido, do hebraico para o grego. Eles, encontraram, na língua grega, o equivalente, a, rechit, como, arque, arque. está aqui, o meu dicionário, de grego, é bem longo, e está aqui, a tradução, do 70, en, arque, en, é o mesmo que B, arque, em, arque, mas não vou traduzir, o que é que é arque, vou esperar, para ler o texto. Então, o equivalente, a, rechit, segundo o 70, na Septuaginta, feita para Ptolomeu, é, arque, está aqui, vocês estão vendo, uma xerox, da Septuaginta. Por que será que os 70 anciãos mais sábios do judaísmo traduziram Rechit por Arque? Aqui vai a resposta. Por que os filósofos pré-socráticos, na antiga Grécia, a entenderam e explicaram a palavra Arque como, ouçam bem, a substância primeira. A primeira de todas as substâncias criada por Deus. Portanto, faz todo sentido. Na substância primordial, Deus criou os céus e a terra. Seria essa a tradução da Bíblia, que o meu querido Rabino Meir Matzila Malamed, infelizmente, e todos os outros colocam no princípio. Não seria essa a verdade. Então, isso oblitera a palavra Rechit, e, portanto, Jesus deixa de ser conhecido como a primeira criatura de Deus. E esse erro grosseiro é uma heresia. Diógenes de Apolônia explica, As coisas são a diferenciação de uma só coisa. Tudo surge da diferenciação de uma mesma coisa, mudada somente em sua forma. Diógenes viveu no ano 425 a.C. na Trácia. Olha que maravilha! Não está assim aqui. Nós, hoje, queremos ensinar os gregos a falar grego. Olha que maravilha! Que estupidez! Então, os gregos, na época dos pré-socráticos, um deles, Diógenes de Apolônia, que viveu no ano 425 a.C., definia a palavra Arquê como a substância que constitui em si uma só coisa, mas que dela tudo surge, porque ela se diferencia, mudando somente de forma. Pronto. Então, Bereshit seria essa substância primordial criada por Deus e, a partir dessa primeira criação. E nela foi feita toda a criação. Simples. Estamos entendendo. Isso é um grego falando grego. E nós, hoje, queremos ensinar. O nosso dicionário vai dar outra definição que eu vou dizer aqui a vocês. Razão. Beleza. Organização. E aí, isso é uma desgraça. Foi pensando na nossa concepção de Arquê que a Septuaginta traduziu Rechit por Arquê. Portanto, foi baseado em Diógenes de Apolônia. Foi pensando em Heráclito, que foi traduzido Rechit por Arquê. Rechit é a mente, a substância mental de Deus e em uma porção minúscula de Jesus, que não tem a essência da substância divina, mas tem a substância. Deus é essência, substância e existência. Jesus é apenas substância e existência. Portanto, ele é criatura. Não é incriado. É criado. Antes de todos os séculos. Dizemos nós no credo. Criado, gerado, não criado, saído do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, procedente do Deus verdadeiro. gerado, não feito. Por ele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Por quê? Porque ele é, como afirmou Diógeno de Apolônia, uma substância primordial da qual tudo surge apenas por diferenciação. Apenas mudando de forma. Que maravilha! Aí hoje querem ensinar grego aos gregos. razão, equilíbrio, a expressão da beleza. Aclarando o significado de Rechit, o grande rabino Sefaradi de Miami, Flórida, Meir Melamed, meti lá, aqui, comenta no rodapé da sua página, ele mesmo, apesar de traduzir por no princípio, ele tem um comentáriozinho aqui que eu vou ler mais alto, vou colocar maior, porque é muito, desculpe, é muito pequenininho. Vamos ver o que o rabino diz? Olha só, contradizendo a tradução, ele diz o seguinte, ele é o rabino de Miami, comunidade sefaradita de Miami, na Flórida. No pé da página, no rodapé, ele diz, o universo foi criado pela palavra, pelo verbo de Deus. Em São João é usado o verbo. Aqui ele usou a palavra. Muitas traduções usam a palavra. A palavra verbo também. Então, tanto o verbete palavra, quanto a palavra verbo, são traduzidos por Rechit. está certo, porque pela palavra, você pode, num discurso, dizer o que você quiser. A palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra divina, chamada Rechit. A lei de Moisés, página 13, Meir, Metzila, Malamelo. Então, ele, portanto, contradiz a tradução, que ele faz em português, dividindo, assim, o livro Pentateuco, em duas partes, um hebraico, e outro em português. No hebraico, ele coloca Bereshit, e diz que é no princípio. E aqui no rodapé, ele diz que é a palavra. Então, ou uma coisa ou outra. O Rechit é a palavra, o verbo, o Rechit é o princípio. Mas o princípio vai criar um problema danado, como nós vamos ver. Isto confere com todos os escritos dos sábios judeus, para que usarem, usaram Arque, na versão grega, para Rechit. Então, na explicação, ele volta ao que os sábios judeus fizeram na Septuaginta. Na tradução, ele segue o erro de todo mundo. São Jerônimo utilizou-se do termo latino Principium, e aí começou a desgraça. Na versão do termo em latim, In principio, creavit Deus, telum et telum. Biblia vulgata, liber, Gênesis. Está aqui, eu a possuo. Então, aqui está, foi feita a desgraça. São Jerônimo, para nós, escreveu, a pedido do Papa Honório, a tradução da Bíblia hebraica, a tradução da Septuaginta, em latim, chamada Vulgata, ou Vulgata Clementina, porque, embora o Papa Honório mandasse fazer, quem publicou foi o Papa Clemente, porque Honório já tinha morrido. E aqui, o que é que Jerônimo faz? Ó, Bíblia Sacra, Vulgata Clementina, e, desgraçadamente, o meu queridíssimo São Jerônimo, coloca, pronto, o erro, o erro começa com ele. Está aqui, não sei se vocês vão ver, mas está aqui, in, principio, creavit, Deus. Pronto, está feito o erro. A palavra, reshit, traduzida pelo 70, como arque, que quer dizer, substância primordial, de onde saíram todas as substâncias, agora é dito por Jerônimo, que é o princípio. Pronto, erro crasso, erro imperdoável, que Santo Agostinho chamou a atenção de Jerônimo, e foi tão duro, que Jerônimo mandou uma carta de volta, ele chamou-lhe uma carta, Santo Agostinho, Bispo de Ipona, e Jerônimo disse, respeite pelo menos a minha velhice, e o tempo que eu estou levando para fazer esse trabalho. Mas Agostinho não cedeu, mas o erro foi feito. E o que é que acontece? A Bíblia de Jerônimo, a Vulgata Clementina, foi usada do ano 4430 até hoje, porque todas as traduções da Bíblia dizem no princípio, como nós vimos, infelizmente, Meir, Metsila, Malamélio. A primeira tradução da Bíblia Vulgata e da Bíblia Septuaginta e da Tanakh, ou do Pentateuco, foi feita a mando de Lutero, Martinho Lutero, na briga dele com o Papa, que dividiu os alemães em luteranos e católicos. E, muita gente não sabe, a pessoa que fez esse trabalho chamava-se Melanchthon e tinha 17 anos. Era um gênio. Lutero não fez quase nada. Só sabia brigar. O verdadeiro gênio por trás de Lutero era um jovem de 17 anos chamado Melanchthon, que traduziu a Bíblia, que fez e organizou toda a doutrina luterana. Portanto, ele é o responsável pelo luteranismo. Ele fez aquilo que Lutero não saberia fazer. Lutero criou a desordem, desobedecendo e jogando tudo para o chão. A destruição. Melanchthon fez uma nova ordem. A isto foi chamado luteranismo. Esse rapaz tinha 17 anos. e era amicíssimo de Lutero e o admirava. Muita gente não sabe e ficam sabendo agora. Melanchthon. E Lutero colhe os louros de ter sido o gênio. Muito bem. Então, o organizador do luteranismo foi um jovem de 17 anos chamado Lutero e o tradutor da Bíblia luterana. Portanto, pela primeira vez era colocado em uma língua vernácula, em uma língua moderna, os termos rechit, arque e princípio. E o que é que Melanchthon fez? Todos já se haviam acostumado com a vulgata clementina. A famosa expressão em princípio. E em latim a palavra princípio é fácil ver. é comumente entendida como início, começo. Pronto. Está feita a desgraça. No começo. Então, o que significaria, o que deveria significar? A prima mater, a substância primordial, a substância de todas as substâncias, olha que diferença, agora é lida como no início, no começo, já que Jerônimo usou a palavra principium. Na escrita fica in principio, porque quando no latim a palavra principium é precedida de uma preposição in, ela tem que mudar. Não se escreve principium, e sim principio. Portanto, fica in principio. Traduzido em português, por Metila, Malamede, todos os outros, por no começo. No começo, dá uma ideia de um início. Começou tudo ali. Não é isto. Não é no começo. Não é no princípio do tempo. É na substância primordial, na prima mater, na matéria-prima, na substância de todas as substâncias. Então, está aqui o grande erro. O próprio Melanchthon errou. Dando uma noção totalmente errada de Recite ou de Arquê. A prima mater, a substância de todas as substâncias, a substância primordial, a palavra ou pensamento de Deus, Melanchthon utilizou Am, Amfang, que é no começo. Em alemão. Ficou, portanto, a primeira tradução para uma língua vernácula, uma língua moderna, ficou gravado o erro de São Jerônimo, desprezando toda a inteligência de Agostinho, de Ipona, que dizia que Jerônimo errou e o próprio Jerônimo não se dobrou a essa reprimenda de Agostinho e foi publicada a Vulgata Clementina como em princípio. Almeida, autor da primeira tradução em português, segue o erro geral. Aqui está Bíblia Sagrada feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, a primeira edição em língua portuguesa, não sei quando foi, porque ele foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa. Melanchthon para o alemão abriu o caminho para todos. Eu sei que esta edição é a segunda, foi produzida em 1993 e a primeira edição em língua portuguesa no Brasil foi produzida em 1956. Então, é relativamente recente a produção da Bíblia protestante no nosso país, no Brasil. Mas na Holanda, que foi onde Almeida publicou a original, a tradução original dele, ele também comete o mesmo erro. Então, não protestou. Santo Agostinho de Pona foi quem protestou. E coloca aqui, livro do Gênesis No princípio, criou Deus o céu e a terra. Que pena! Está feita a desgraça ratificada, feita por Jerônimo, ratificada por Melanchthon, continuada por Almeida. Muito bem. O padre Matos Soares, católico, quantifica, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde que um protestante traduziu a Bíblia, então, o padre católico disse, eu também posso fazer isso, a igreja católica vai usar não a Bíblia de Lutero, feita por Melanchthon, na verdade, não a Bíblia de Almeida, vai usar a nossa Bíblia. E ele fez uma tradução, Bíblia Sagrada, o padre Matos Soares, aqui é já a oitava edição, um imprimato, isso aqui é imprimato, quer dizer, pode ser impressa, está tudo certinho, quem faz isso é o bispo da cidade do Porto, e vem aqui um elogio, está vendo, o elogio parte da Secretaria de Estado de Sua Santidade, Vaticano, 28 de setembro de 1932, relativamente recente, então, essa foi feita em 32, a de Almeida não foi em 56, 56 foi edição brasileira, agora, a edição que ele fez na Holanda, não sei, e aqui, o que é que o padre Matos Soares, elogiado pela Secretaria de Estado da Santa Sé, o que é que ele fez? A mesma meleca que todo mundo tinha feito, depois de muita explicação, de uma introdução longuíssima, ele vai entrar no Pentateuco, e aqui, vai colocar como o reverendo Matos Soares, ele vai colocar no princípio, no princípio, Deus criou o céu e a terra, todo mundo herege, todo mundo errou, todo mundo faz com que nós tenhamos a impressão de que a expressão Bereshit significa no começo, no começo do tempo e do espaço, E aí, destruiu-se o significado, o sentido da palavra Bereshit, que os 70 sábios tinham feito Arke, é a mesma coisa, Bereshit é o cabeça, o pensamento, a mente criada por Deus, olha que maravilha, nessa mente Deus criou o céu e a terra, a matéria e a energia, então, os sábios judeus que entendiam muitíssimo bem de hebraico e de grego, fizeram Enarque, ou seja, na substância primordial, na substância de todas as substâncias, na substância única de onde procedem todas as demais substâncias por diferenciação, até aí está certo, então, louvado seja aquele que fez o Pentateuco em hebraico, Reshit, em Reshit, louvado serão setenta anciãos, que foram setenta e dois, mas ficou como a Bíblia dos setenta, que traduziram pela palavra adequada Arquê, mas até o dicionário mudou o significado da palavra Arquê, dando simplesmente o sentido de beleza, ordem, harmonia, e aí, na harmonia, Deus fez tudo, fica uma bagunça dos diabos, nós, estou mostrando a vocês como católico, como é que todos erraram e todos permanecem no erro, porque querem, então, como Pedro disse, eu conheço Jesus, ele é o filho de Deus, e depois disse, eu não conheço esse homem, assim, as igrejas cristãs, a partir de São Jerônimo, lá pelo ano quatrocentos, através da Vulgata Clementina, comete um erro crasso, que é uma heresia, que esconde Jesus, e ele diz, não conheço Jesus, não sei o que é regite, é o começo, é o princípio de todas as coisas, bom, mas aí, se fosse o princípio de todas as coisas, poderia ser a substância original, apenas ele coloca no princípio, e aí nós, como a palavra principio, em latim, significa começo, temos a noção de tempo, no começo, no primeiro momento, errado, eu fico indignado, então, em primarco do bispo da cidade do porto, e elogio da secretaria do estado, de sua santidade, o Vaticano, elogiado, hein, filho de leto, que fez essa tradução para rivalizar com a de Almeida, está aqui a tradução do padre Mato Soares, e está aqui a tradução de Almeida, essa, não sei quanto foi feita a original, mas no Brasil em 1956, e aqui em 1923, e, infelizmente, essa, feita lá pelo ano 430, 450, foi quem fez a desgraça total, por cantavulgata Clementina, tão famosa, e tão decantada, traz uma heresia, porque diz que tudo foi feito no começo dos tempos, assim, é, boicotando, sabotando, o verdadeiro sentido de rechit, que os, é, os sábios gregos preservaram na septuaginta, colocando arque, só esse homem teria a capacidade de mudar isto, ele não mudou, esperei que ele mudasse, agora temos Francisco, Francisco pode mudar, e colocar a verdade, para que todos saibam, mas, não sei se ele terá coragem, vamos terminar, já estamos quase no fim, então, a edição protestante de Ferreira de Almeida foi impressa no Brasil em 33, reimpressa em 56, tudo errado, pode ser consertado, pode, pode sim, mas falta amor à verdade, a que verdade convém maiúsculo, a Jesus, porque é ele, rechite, é ele, nele, por ele, estamos, vivemos e resistimos, e falta coragem de enfrentar as críticas, vamos, agora, pegar, há uma, uma, vamos dizer assim, referências, que, fazem, com que, o que nós estamos dizendo, seja, correto, primeiro, cinco, para, a palavra foi, traduzida, por João, no Evangelho de João, aqui, vamos chegar ao Evangelho de João, e o Evangelho, e João, no seu Evangelho, tentou consertar a meleca, feita pelos outros, e ele disse, o que é que era, enarque, então, vamos ver aqui, o que é que é enarque, então, ele explica, que, bereshit, ou enarque, ou, em princípio, erat verbum, et verbum, erat, apude Deus, et Deus, erat verbum, ou seja, a expressão, bereshit, que pode ser traduzida por, enarque, ou arque, simplesmente, que Jerônimo, errando, traduziu por, começo, São João diz, é o verbo, vamos agora, levar isso para o grego, que foi a língua, que São João escreveu, todos os apóstolos, escreveram em grego, São Paulo, inclusive, e, quem escreveu, é, Mateus, foi um que escreveu em aramaico, aqui, João quer dizer, em princípio, ou seja, enarque, ou bereshit, quer dizer, o logos, no logos, ele, introduz a palavra, logos, é o único evangelista, que faz isso, ele, acha a palavra, logos, mais adequada, do que arque, ele já tinha, a septuaginta, por quê? Porque Jesus e os apóstolos, não usavam a taná, que ainda não estavam seguros, da tradução, dos judeus, a taná, que tinha sido feita, estava sendo feita ainda, eles usavam a septuaginta, então, João, que tinha contatos com a escola de Alexandria, Filon de Alexandria, era um judeu, que foi conhecer Jesus, e conversou longamente, passou vários dias, uma semana, em Jerusalém, conversou com João, e introduziu o conceito de logos, na cabeça de Joãozinho, evangelista, não o batista, que, segundo, o mestre, que Filon seguia, Heráclito de Éfeso, é, olhem bem, que belíssima definição, o conjunto de leis, que fazem o universo funcionar, a inteligência cósmica, Heráclito, viveu no ano, 475 a.C., e, são dois gregos, e, o outro grego, aqui, que nós queremos, nós queremos ensinar a eles, a falar o grego, que é, Diógenes de Apolônia, em 425, são contemporâneos, 475, 425, Apolônio, é de 425, e Heráclito, de 475, eles dão a noção geral, vou repetir a noção de Apolônio, Apolônio diz, a substância primeira, dela, provém todas as coisas, por diferenciação, dela mesma, tudo surge, da diferenciação, desta mesma coisa, mudando somente, de forma, na Trácia, Apolônio, fez, essa, Diógenes de Apolônio, fez, essa definição, de, Arque, que aí, Heráclito, vai fazer algo diferente, em, em, 475, mas é o mesmo, Logos, para Heráclito, e o seu discípulo, Filon de Alexandria, que vai passar, esse conceito, para São João, onde nós temos, desfeita, a merda, que foi feita, desculpem, o conjunto, de leis, que fazem, o universo, ou seja, uma mente inteligente, que estabelece, leis imutáveis, para o universo criado, para que ele possa, funcionar, e ser, sustentado, nele, todas as coisas, subsistem, por ele, tudo veio à existência, e ele ainda esclarece, a inteligência cósmica, o verbo, o Logos, está aqui escrito, por Heráclito, de Éfeso, transmitido, para o seu discípulo, meu Deus, acabei de dizer, Filon de Alexandria, que era judeu, que veio visitar, ver Jesus, conhecer Jesus, e teve um diálogo, com São João, evangelista, e aí disse a ele, é melhor colocar Logos, no lugar de Arqué, porque ninguém mais, entende o que é que Arqué, e a confusão, está errada, porque Logos, significa, o conjunto de leis, saído da cabeça, de uma inteligência, que é capaz, de estabelecer, leis, que criam, o universo, que o fazem funcionar, e que o sustentam, em uma palavra, a inteligência cósmica, então, é João, que vai desfazer, a porcaria, no seu evangelho, que nós temos, aqui, no original, em grego, aqui nós temos, novo testamento, Bíblia, grega e latina, de um lado, em latim, em princípio, olha aqui, que lástima, em princípio, e aqui, o original, feito por João, né, enarqueenologos, no princípio, era o logos, ele deixa a palavra, rechit, inteligentemente, ele deixa a palavra, arque, grega, e pega outra palavra, grega, mais recente, portanto, que era mais conhecida, na escola de Alexandria, que César, sem querer, incendiou, e usa a palavra, logos, que significa, a inteligência, que criou, e mantém o universo, pronto, então, o logos, é, onde foram feitas, todas as coisas, no logos, tudo foi feito, nele, e para ele, e então, no evangelho, grego, original, de João, está, enarqueenologos, caiologos, enprostonteon, caieteos, enologos, no princípio, era o logos, e o logos, estava com Deus, e o logos, era Deus, mas, Jesus, não era apenas, o logos, porque se ele fosse, apenas o logos, ele não poderia ter morrido, porque o logos é Deus, portanto, é imortal, aqui está desfeito, no evangelho de João, portanto, o mais correto, de todos os evangelhos, aqui, quem quiser, então, medite, sobre isso, e, não adianta, ir, ou então, veja, através da septuaginta, enarque, mas a palavra arque, já era desconhecida, na época de João, e João, então, colocou, o logos, e aí, se você for procurar, logos, na palavra, no dicionário de grego, vai encontrar, o pensamento, na sua essência, ainda dá, para, portanto, João usou, o pensamento, na sua essência, na essência, do pensamento, Deus criou, o céu e a terra, aí, já é aceitável, essa foi a solução, que João, o evangelista, usou, um artifício, para tirar a confusão, substituindo, Bereshit, e Arque, por, logos, então, Jesus, é o logos, mas Jesus, não é somente o logos, porque, se ele fosse o logos, o logos é Deus, no princípio, era, o logos, e o logos, estava com Deus, e o logos, era Deus, então, não poderíamos, assim, aceitar, como alguns tolos, colocaram, aí, no, 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 YouTube, um idiota, que diz, Jesus, era o logos, e nada mais do que o logos, ora, se Jesus fosse apenas o logos, e nada mais do que o logos, ele não poderia ter, morrido, porque o logos, é Deus, e Deus é imortal, então, aí, esse idiota, achando que entendia a Bíblia, porque Lutero disse que qualquer pessoa que lesse a Bíblia, seria iluminada pelo Espírito Santo, e entenderia, vocês verem como esse livro é complicado, e agora, vamos ver São Paulo aos Colossenses, de 1 a 15, Colossenses, então, vamos lá procurar, Paulo, é das epístolas paulinas, Paulo, Coríntios, Efésios, Afilemo, aos Hebreus, Colossenses, é 1, é 1, é 1, é 1, é 1, quem quiser confira, Paulo aos Colossenses 1, de 15 a 20, vamos ler, ouçam bem, se a nossa noção, que nos foi, blindada, ou, vamos dizer assim, ratificada pelo apóstolo João, o apóstolo amado, indignado, com o sentido que estavam dando, a essência do Cristo, São Paulo diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz, damos graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, agora, é de 15, então vamos pular para o 15, então, no 15, diz, Ele nos libertou do império das trevas, fala do Cristo, e nos transportou para o Filho do seu amor, Deus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e agora vem o que eu quero, vou frisar, ouçam bem, Ele, Jesus, Rishit, Arque, é a imagem do Deus invisível, portanto, Ele não é o Deus invisível, é a imagem, a criação, Deus se olha no espelho, e aí cria Rishit, cria Yeshua, o primogênito de toda a criação, o primeiro ser criado, não adianta dizer que é primogênito, é uma palavra que dá a Jesus status, não, primogênito quer dizer o primeiro criado, pois nele, dentro dele, na mente dele, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestados, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele existe, e antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, a cabeça Rishit, portanto, Rish, Rosh, então, daí Rishit, ele é o princípio, Paulo também aqui quis consertar, porque Paulo escreveu no ano 68, e Jerônimo no ano 430, então, aqui Paulo na verdade não quis consertar, porque Jerônimo estava longe, mas ele já dá uma vacina, ele é a cabeça Rosh, do corpo da igreja, então, Rishit, não é, é mente, Rosh, cabeça, Rishit, mente, ele é o princípio, então, no princípio, deve ser entendido, na cabeça do corpo da igreja, na mente do Cristo, ele é puramente, o primogênito, de entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, querem mais? Primeira carta de Paulo aos Colossenses, ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação, a imagem do Deus invisível, não é o Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, nele, Bereshit, quer dizer, enrechit, enarque, quer dizer, na substância primeira, nele, portanto, está claro, Paulo aos Colossenses, vamos mais, João 1.1, já li, no princípio, era o verbo, enarque, enologos, ou seja, a expressão, enarque, não deve ser traduzida, por em princípio, deve ser traduzida, por enologos, no logos, no logos, que quer dizer, o pensamento pensante, então, nós temos aqui, Colossenses, nós temos, Evangelho de São João, e Apocalipsis 3.14, em Apocalipsis 3.14, que é o último livro da Bíblia, está também, uma referência, que corrobora, a nossa noção, que já foi, mais do que corroborada, corroborada por Paulo, aos Colossenses, que é onde está mais claro, 3.14, aqui é Epístola, Apocalipse, 3.14, então, vamos ver aqui, o que é que Apocalipse diz, em 3.14, Carta à Igreja de Filadélfia, vamos ver, 12, 13, 14, ao anjo da Igreja de Laodicea, não é Filadélfia, escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, a matéria-prima, na qual Deus criou todas as coisas, por transformação, por apenas adaptação, a outras formas, aqui está, o princípio da criação, ele é o princípio da criação, o princípio, de onde foram, saíram, todas as coisas, Apocalipse, 3, 14, temos mais, em João 17, 5, vamos voltar a João, 17, 5, mas acho que aos Colossenses, está demais, está perfeita, João 17, aqui nós temos 10, 12, 17, 5, 17, 5, o Evangelho de São João, 17, 5, aqui diz, Pai, eu te glorifico na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, lá no céu de Deus, com a glória que tive junto de ti, antes da criação do mundo, então ele é o princípio, não é apenas porque foi o primeiro criado juntamente com todo o resto, antes da criação do mundo, ele existe junto do Pai, ele está no Pai, há bilhões, trilhões de evos, que é a palavra usada para substituir tempo e espaço, ponto mais de Aquino, né, antes que houvesse o mundo, e ainda no capítulo 17 de João, no versículo 24, ele diz, 29, 16, 18, 23, 24, Pai, esta é a minha vontade, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, aqui ele não diz apenas da criação, mas da fundação, antes dos alicerces, antes da concepção, do arquiteto ter feito a concepção, ele criou, Rechit, Yeshua, Jesus, não precisa mais, acho que, está completo, isso eu li em Almeida, então, todos sabemos disso, portanto, imploramos, ao atual, Santíssimo Padre, Papa João, Bento XVI, Papa Emérito, ou Francisco, conserte esta porcaria, esta heresia, não é no começo, como Jerônimo colocou, é na substância de todas as substâncias, é na Arquê, na mente de Deus, na sua palavra, no seu pensamento, aqui está feito o pedido, e aqui, eu estou, infelizmente, dizendo, que todas as obras escritas, exceto a Septuaginta, exceto o Evangelho de João, exceto a Tanakh, hebraica, e, portanto, um pedaço dela, a lei de Moisés, a Torá, exceto essas obras, todas estão erradas, logo no primeiro livro, o livro do Gênesis, Liber Gênesis, e agora, pelo amor de Deus, divulguem, digam isto, não foi no começo, como São Jerônimo colocou, ele fez a merdinha, Jerônimo, a Bíblia dele é preciosa, porque tem muita coisa boa, Vulgata Clementina, mas, ele cometeu, a maior heresia, de todos os tempos, e confunde, porque, se eu sou, um católico, de pouca cultura, não tenho esse conhecimento, então, eu vou ler, no princípio, Deus criou o céu e a terra, e a palavra princípio, para nós, é no começo, então, Reshit, passa a ser começo, Arque, passa a ser começo, errado, é o Logos, é a substância, do pensamento de Deus, é a inteligência, que cria e mantém, o universo, que dá ele, a sua harmonia, coesão, e o sustenta, que diferença, eu conheço, Yeshu, eu conheço, o meu Senhor, e aqui, todas essas obras, que eu coloquei aqui, para mostrar a vocês, dizem, infelizmente, vou separar Melamed, aqui o dicionário de grego, traduzindo Arque, e traduzindo Logo, Diferentemente, do que os gregos, pré-socráticos falavam, querendo ensinar os gregos, a falar grego, e o meu querido, Meir Melamed, traz o certo, em hebraico, Bereshit, aqui, e está em grande aqui, e aqui coloca no princípio, coitado, então, no esclarecimento, ao pé da página, de rodapé, ele tenta consertar, mas para que consertar, se ele podia fazer certo, por que não dizer, na substância primeva, na mente de Deus, na inteligência, no Logos, no seu pensamento, então, vamos então, olha a montoeira de livro, tomara que não caia, só para dizer isto, aí, um boboca qualquer, pega a Bíblia, qualquer Bíblia, seja de Almeida, seja de qualquer outra, e vai, bota-o debaixo do braço, vai para uma garagem, olha quantos livros, eu precisei, para dizer, que conheces, ou não conheces Jesus, olha aqui, um idiota, que não lê nada mais, mal tem o segundo grau, bota uma Bíblia, debaixo do braço, vai para a praça, ou vai para uma garagem, com as cadeiras de, 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 plástico, e lá, faz a pregação dele, e só Deus sabe, quanta ignorância, e quanta besteira tem, então fica aqui, meu pedido, ao sucessor, de João Paulo II, que por sua vez, é sucessor de São Pedro, desfaça, essa heresia, Bereshit, não quer dizer no começo, portanto, dizer no princípio, está errado, foi claro, assim espero, agora, vocês sabem, quem é Cristo, pelo vídeo anterior, e quem não é Cristo, por esse vídeo, e infelizmente, estão vendo, que as hierarquias, cristãs, e não cristãs, estão embarcando, no grande erro, dizendo, como Pedro, não conheço esse homem, nunca o vi, juro por Deus, que Deus me mate, se eu estiver falando, a mentira, a igreja, está assim, dizendo, essa frase, de Pedro, infelizmente, então, obrigado, por ver esse vídeo, até o fim, dê um seu like, se inscreva no canal, e continue, mandando as palavras, de estímulo, que é o que me anima, a gravar, cada vez, um desses vídeos, até a próxima, até a próxima.